Me justificou com o Seu amor Reigrei nos aposentos do meu Rei E Ele me convidou para sentar A mesa está posta em Tua presença Cristo me fez tido em Seu amor Aleluia, Ele te convida a se esconder em paz da glória dEle Estou escondido na beleza do meu Criador Pois estou revestido na pureza do meu Salvador Não existe mais vergonha Poupas brancas Ele me vestiu Não há mais demônio e culpa Me justificou com o Seu amor Aleluia, entrei nos aposentos do meu Rei E Ele me convidou para sentar A mesa está posta em Tua presença Cristo me fez tido em Seu amor Com medo Com medo E a roupa o meu que fez A glória do Filho agora veio por mim Aquele que eu serviria me serviu Cristo me fez tido Já entrei Já entrei 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 Nos aposentos do meu Senhor E Ele me convidou para sentar A mesa está posta em Tua presença Cristo me fez tido em Seu amor E o medo Com medo E o medo Que tinha a roupa meu perdi A glória do Filho agora me fez tido em Seu amor Aleluia E agora me fez tido em Seu amor Aquele que eu serviria me serviu Cristo me fez tido em Seu amor Ele me fez tido em Seu amor E agora me tem fim Aquele que eu serviria me serviu Oh Jesus, obrigado pelo Teu sacrifício na cruz Nos fazendo coedeiros com o Senhor Aleluia É por isso que nós chamamos ao Senhor de Pai Pai sim, Pai querido Fale comigo Nada igual ao Seu amor Mensurável a Pai Liberdade está em Ti Ele é incomparável Incomparável a Pai Nada igual ao Seu amor Mensurável a Pai Liberdade está em Ti Aba Pai Nada igual ao Seu amor Mensurável a Pai Liberdade está em Ti Declare mais uma vez Aba Pai Aba Pai Entrei nos aposentos do meu Rei E Ele me convidou para aceitar a mesa Desta voz em Tua presença Cristo Vem Vencindo diante do Pai Vencindo diante do Pai Eu pedro Aleluia Aleluia É mais forte isso Isso pode ser mais forte Porque é alegria Porque é alegria Porque é alegria de estarmos na presença daquele Aba Pai Isso Você tem consciência do que você está cantando Amo ao Seu amor Amo ao Seu amor Porque você é onde estava e onde está hoje Mensurável a Pai Isso É uma verdade que sai do teu coração Liberdade está em Ti Você tem liberdade para fazer isso Faça de todo o coração Amo ao Seu amor Nada é igual ao Seu amor E bem pura pela paz Liberdade está em Ti